Os menores preços do Brasil estão na Centauro Games, então acesse centaurogames.com.br e boas compras. Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Gabriel Dantas e hoje estou aqui para a minha análise do segundo episódio da oitava temporada de The Walking Dead, intitulado de Represado. E vamos aí, o episódio galera foi muito fraco novamente, tivemos semana passada o início de temporada razoável e novamente eles começam enchendo linguiça nessa temporada que vai ter muitos episódios assim, creio eu, por quê? Depois que eles meio que encurralaram o Negan e deixaram ele meio que de fora dessa batalha, dessa guerra, eles vão em busca de tentar derrubar a torre do Negan, isso quer dizer que eles vão aí atrás dos grandes fortes, onde tem a maioria das pessoas que lutam ali ao lado do Negan, que são os salvadores, e onde tem bastante armas que o grupo do Rick precisa para cada vez mais ganhar território. E o episódio acontece muitos tiros, tiros, forrada, bomba, tiros e mais tiros, e a munição parece que é infinita, não acaba. E isso tem sido uma constante, nós fãs sempre que queríamos que a guerra realmente acontecesse e começasse, só que eles meio que estão apressando demais as coisas. Por muito tempo, acho que quase 30% do episódio são tiros, eles atirando tudo que é lado, começam a atirar, parece que eles são do exército, tamanha facilidade que eles têm com as armas de fogo, e morre algum, o Eric morre nesse episódio, né? E assim, do lado do Rick, somente o Eric morre, mas do lado dos salvadores, eles caem por muitos. E por um lado isso é bom, mas por outro isso não é nenhum número muito razoável, porque todo mundo sabe que os salvadores são um número muito maior do que o grupo do Rick, de Hilltop e também do reino, juntos, e no mais galera, tem aí o confronto direto com os salvadores, os grupos foram separados, a Carol está com o Ezequiel, com o reino, num lugar meio afastado, eles estão ali junto com a Shiba, que é o tigre, né? Eles estão ali meio que lutando contra zumbis, ganhando território, depois do lado tem o Rick com o Daryl, né? Que também ali estão meio que ganhando território, buscando o lugar onde ficam as armas dos salvadores, pra poder buscar mais armas, pra sim poder ter mais armas de fogo e munição, pra poder avançar. E também tem um outro grupo, que é o grupo da Terra, do Jesus e do Morgan, que estão ali sendo um pouco mais furtivos, digamos assim, eles invadem e tudo mais, armas silenciadas e tudo mais. Só que acontece uma meio que reviravolta, né? Num personagem que é o Jesus, ele, todo mundo conhece o Jesus, ele apareceu aí, se não me engano, na sexta temporada, e de lá pra cá ele meio que se mostra meio confuso, diante as situações que o mundo de Walking Dead exige. E ele volta novamente a confiar num salvador, né? Achando que poderá livrar ele de algo de assim, ou trazer a humanidade dele, pra que ele se torne um homem comum novamente, e não um homem mau, que todos os salvadores praticamente são. E normalmente ele confia, a Tara está muito deslacerada pela morte de sua namorada, pelas mãos dos salvadores. Então, eles realmente querem que tudo isso possa terminar, e ela realmente quer isso. E a Tara, ela realmente quer que ele, o Jesus possa executar os salvadores, porque eles estão ali pra poder matar todos, né? Executar todos e diminuir o número deles. E só que o Jesus, ele quer, achando que todo mundo vai se render e fazer deles reféns e algo assim, e meio que amolece. Por um outro lado, o Morgan se vê numa situação em que ele realmente parece que ele está focado em realmente cumprir o que o Rick quer, que é vencer essa guerra, mas ele vê que ao seu redor não tem pessoas preparadas pra isso. E ele meio que entra numa batalha, todo mundo achou que ele tinha sido morto por um dos salvadores, mas de repente ele volta, ele acorda e ele começa a atirar, pá, pá, parece que eu no CS, pá, 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 com duas pistolas, ele vai, vai, vai derrotando todo mundo, passando o caminho, e ele meio que parece atordoado, porque tudo aquilo que ele não queria que acontecesse, está acontecendo. Ele nunca foi a favor de matar as pessoas, sempre de trazer esta, dar uma nova chance. É o que Jesus quer, mas numa hora errada, né? Porque os salvadores, por tudo que eles fizeram, por tudo que o Negan tem feito, eu acho que eles não merecem o perdão que o Jesus realmente quer. E aí o Jesus meio que consegue encurralar alguns salvadores e fazer deles reféns. O Morgan não gosta muito disso. E aí o Morgan deixa o Jesus meio que controverso ao que o Rick quer. O episódio continua, continua com os tiros, continua com a transição e com o combate entre os salvadores, e o grupo onde está o Eric que acaba morrendo. E aí você vê depois o Rick e o Daryl chegando no lugar onde é um prédio, possivelmente onde tem as armas, e o Rick entra em combate com um salvador. Esse salvador acaba até dando trabalho para o Rick. Você vê que é uma luta bem composta, que ambos ficam bem exaustos, né? E a grande surpresa do episódio é que aparece um personagem que era das antigas, né? Na primeira temporada, que é o Morales, ele meio que teve algumas passagens, se não me engano, 5 ou 6 episódios, e ele reaparece, isso é bem importante para a série, porque mostra que os personagens ainda estão por aí, interligados de alguma maneira, e ele meio que liga para o Negan e para o grupo dele, dizendo que está com o Rick e que ele é a recompensa, né? E o Morales realmente nunca foi com a cara do Rick, nem do grupo do Rick, nem com o Sean e muitos outros daquela época em que o Rick tinha aquele grupo que queria sair, né? De Atlanta. Mas acabou que o episódio terminou ali, naquela situação, e eu acho que o Morales, eu não sei. O Morales, ele, curiosamente, ele tem um bastão, né? Ele usa um bastão na primeira temporada. Será que ele bastão, é o bastão usado pelo Negan? O Negan meio que personalizou o bastão de uma maneira, eu não sei. Eu não sei o quão importante, assim, importante é a volta de um personagem das antigas, né? Mas o quão importante o papel do Morales vai ser a partir de agora. Mas, eu entendo que o episódio foi um pouco confuso, foi um pouco agitado em termos de combate, mas não agregou nada à série em si. Para a minha opinião, o episódio foi fraco. Eu não vou dar notas por episódio, galera, porque eu acho que as notas podem variar muito. Mas, na minha opinião, foi o episódio que encheu o linguiço. Nada mais. E aí, o que você achou desse segundo episódio da oitava temporada? O que você está esperando do próximo? Deixe nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo e assinar o canal caso gostou do conteúdo. Grande abraço, até a próxima segunda-feira ou a próxima terça-feira com mais uma análise dos episódios da oitava temporada de The Walking Dead. Eu sou o Gabriel Dantas, aquele abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho